Reta final da primeira fase da Liga Nacional, com o Pato jogando fora de casa. Décima nona rodada em Blumenau. O jogo começou com os dois times arriscando. O Blumenau partiu para ataque neste chute de Diogo. Ela bateu na trave direita e esquerda de Johnny, mas não entrou. A pressão era grande, mas o Pato conseguiu suportar. E aos poucos foi se soltando no jogo. Na reta final do primeiro tempo, apareceu Dudu Pereira, que ajeitou para G cruzar e Amokashi chegou completando. 1 a 0 o Pato. Primeiro gol de Amokashi com a camisa do Pato. 1 a 0, fechou o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato esteve mais solto, criando as principais chances. Era questão de tempo para o segundo gol. E veio quando Dudu Pereira tabelou com G e, na cavada, Dudu Pereira fez 2 a 0 o Pato. Depois André parou na trave neste chute forte. Na defesa, Johnny segurava as coisas para o Pato. Barão tabelou com Dudu Pereira e, o que parecia fácil, parou na trave. O Pato poderia ter goleado. Nessa enfiada para Sinuê, ele mandou para fora. Mas, na roubada de bola do Pato, Caio Barros mandou de longe para fazer 3 a 0. Barão poderia ter feito mais um, mas ela também parou no travessão. Final de jogo, Blumenau 0, Pato futsal 3. O Blumenau é o vigésimo segundo na tabela a 12 pontos, enquanto o Pato saltou para o décimo primeiro lugar com 25, e muito perto de uma vaga nas oitavas de final.